No vídeo de review de livro de hoje eu vou trazer para vocês um livro bem especial, bem legal, porém ele é bem específico. A não ser que você seja como eu, um entusiasta desse assunto, que é o que eu sou, ou você esteja fazendo teoria da computação, ou você talvez seja um matemático e está começando a procurar um pouco sobre a complexidade computacional de certos algoritmos. É bem legal esse livro, é o livro Introdução à Teoria da Computação. O nome é bem legal, é Introdução, mas é uma introdução, porém aqui o que acontece? Ele vai aqui mostrar essas informações dessa introdução da teoria da computação através de teoremas e provas matemáticas. Então é legal, é fácil, não foi fácil entender alguma coisa aqui. No começo sim, é bem facinho para aprender, te dá uma base bem interessante, eu gosto bastante. São temas aqui, a gente vai explorar temas como, por exemplo, autômatos, a teoria da computabilidade, da complexidade. E é bem interessante. Ele começa fazendo uma introdução, tanto sobre o assunto, como uma introdução matemática, para a gente entender quais são os termos, o que a gente vai ver pela frente, os tipos de provas que ele vai utilizar. Depois ele vai apresentar os teoremas e a gente vai, então, aprender a executar e chegar à prova, onde a gente vai executar a prova. Então a gente aprende aqui as linguagens regulares e isso é bem interessante, aprender a linguagem de máquina até chegar a fazer aqui a máquina de Turing, onde a gente vai explorar bastante ela depois para algumas outras teorias, umas teorias mais complexas. Mas no começo aqui a parte das linguagens regulares é bem tranquilo, o não determinismo e tal, vale a pena. Tem bastante, aqui por exemplo, um automato finito não determinístico generalizado, que é uma quíntupla. Não é tão difícil, é um assunto gostoso da gente poder brincar, fazer esses autômatos aqui. Tem softwares que podem ajudar a gente também a colocar em prática o que a gente está aprendendo. No capítulo, na parte 2 aqui, na parte teoria da computabilidade, que a gente começa aqui a chegar na teoria da teste de Church e de Turing, onde a gente vai estudar as máquinas de Turing. Todo mundo conhece o Alan Turing, né? Pelo amor de Deus. Esse cara aí que é um herói praticamente, inclusive um herói da Segunda Guerra, por conta de lhe ter ajudado a decifrar aí o algoritmo de criptografia da Enigma, que é bem legal. O livro termina aí no capítulo 10 com tópicos avançados em teoria da complexidade e o assunto é criptografia. Adivinha se eu não gosto desse assunto? Eu adoro esse assunto aqui e ele é bem legal. Bom, de qualquer maneira, fica a dica para vocês. Ele é um livro de umas 500 páginas com uma leitura até agradável, apesar de complexa para alguns. Eu acredito que vai ser para mim, foi. Tem muita coisa aqui que eu até hoje não entendo, que eu parei também, não segui até o fim. Ele como um material de estudo, mas que eu recomendo, tá? Esse são disciplinas de teoria da computação. Então, fundamentos de computação, é certeza que você vai estudar isso. Se você estiver fazendo uma faculdade aí de engenharia, de matemática computacional, alguma coisa do gênero. Eu sou fã desse assunto aí, né? Não sei se vocês sabem, mas eu me formei em matemática também, né? Então, eu fiz matemática e licenciatura. Era para eu ser um professor de matemática, mas eu só sei a tabuada do 2. Legal? Pessoal, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse livro também, dessa dica desse livro. Vale a pena, talvez se um dia você puder ter a possibilidade de folhear, conhecer principalmente as primeiras partes aí. Eu acho que é um assunto bem gostoso e divertido. Valeu? É isso aí, pessoal. Um forte abraço e eu vejo você no próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus